Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal, galera. O vídeo de hoje eu vou estar falando os cursos. Vou falar para vocês os cursos que eu já fiz. Então vamos lá, né? Antes de qualquer coisa, vocês que não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações, deixe seu like, que é muito importante para mim, tá? Para mim, porque eu preciso das horas e as visualizações de vocês. Se vocês assistirem esse vídeo todinho, vai estar me ajudando muito nas horas, tá bom? Então vamos lá. O primeiro curso que eu fiz foi o curso de informática, né? Até o que eu fazia à noite e o curso foi muito bom, muito bom mesmo. Lá o professor ensinou tudo certinho, tudo nos conforme, né? E também fiz curso de administração. Assim, foi bom o curso de administração. Só que assim, tem coisas de matemática que eu não gosto, nunca gostei. Nunca, nem quando eu estudava, eu não gostava dessa matéria, matemática. Nunca gostei, não vou falar logo a verdade para vocês, mas nunca gostei. O único curso que eu gostei, desse que eu estou falando agora, foi de informática. De informática, o professor ensinava para nós lá, para mim e a minha turma, minha turma dele, aliás, e alguns amigos meus. E nesse curso, nesses dois cursos que eu fiz, eu conheci vários amigos, né? E foi um, assim, a explicação do professor foi boa, eu gostei. E, peraí gente, só uma minuto. O que eu não estava falando, o curso de informática, o que eu mais gostei foi de informática. Porque o professor ensinou bem direitinho, tudo direitinho no computador, lá eles ensinam pelo computador, né? Tudo certinho. Lá teve, assim, a sala de informática e a sala de administração. Esses dois cursos. Mas o que eu mais gostei desses dois foi informática. Eu também fiz cursos de inglês, sabe? O curso de inglês eu fazia dia de sábado, era dia de sábado que eu fazia. Todos os dias, todos os sábados, à noite. Eu sempre ia, né? O curso, eu gostava. O de inglês, assim, eu não sei falar muita coisa. Não sei falar muita coisa de inglês, não. Só algumas coisas, apenas good night, good morning. Isso, sabe? Hello, que é oi. E os cursos, outros cursos que eu também já fiz, foi saúde, na parte da saúde, sabe? O professor explicou. Esse professor que me ensinou, que fez da parte do curso de saúde, era um professor da minha escola, sabe? Era um professor da minha escola. E aí, ele me convidou pra fazer curso junto com eles, sabe? Aí eu aceitei, fiz esse curso. Foi, acho que foi ano passado, se eu não me engano. Não, ano passado não, já tem tempo. Foi em 2016. Sabe? Esse curso foi muito bom, esse curso da parte de saúde. Lá ensinou tudo, os remédios, essas partes de saúde, né? Que vocês já sabem. Depois eu explico pra vocês direito, novamente. No próximo vídeo. E eu fiz curso de auto-maquiagem também. Fiz curso de avial. Vocês estão vendo lá? Peraí, deixa eu buscar. Fiz esse curso aqui, ó, de como é que faz flores em apelial. Um deles foi esse. Eu gostei, eu aprendi muito bem, sabe? Ó, meu, o ferro tá até torto. E isso aqui também, ó, o guarda-chuva. Tá vendo? O guarda-chuva foi eu que fiz. Foi artesanato, é, como é que fala? Artesanato, vamos dizer assim. Né, a parte de artesanato. E fiz, acho que só, por enquanto, só esse curso. Né, foi só esse, por enquanto. Depois, se eu lembrar de algum, algum outro curso, eu falo pra vocês, tá bom? Pois é, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. E... E deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Dos cursos que eu já fiz. Se vocês já fizeram um curso desses que eu falei, tá? E é isso. Deixa eu tentar lembrar outro curso aqui. Peraí, tomei meu nome. Não, gente, foi só esse mesmo. Foi cinco cursos que eu já fiz. Deixa eu relembrar pra vocês. Informática, Administração, Inglês, Automaquiagem e Artesanato em Flores. Tá vendo? Eu tenho o certificado ali, mas não dá pra mim, não dá pra vocês, mas... Tá aí, ó. Tá vendo? E eu adorei muito. Eu queria poder fazer mais outros cursos que eu queria muito fazer. Tá bom? Mas é isso, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ricamente. Muito, muito, muito mais. Tá? Vocês estão escutando o barulho da chuva? Tá chovendo aqui. Eu vou tentar postar esse vídeo ainda hoje, tá? Se não der pra mim postar agora, porque tá chovendo e a internet fica ruim, eu posto mais tarde, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Muito, muito, muito obrigada pela gratidão a Deus e a vocês, pelo carinho de vocês. Vamos lá, gente. Me ajudem, tá? Beijo.